Estou muito encantada com essa caixinha da edição de agosto, edição panda, muito fofa, muito cuti-cuti, com vontade de afeitar assim, muito fofinha. E aqui embaixo também, ó, ela veio diferentinha, muito fofo. E os produtos que vieram foram estes. Veio um recadinho. Lembre-se, você é o seu melhor motivo. Esse daqui é da Ciclo. Veio uma amostrinha da Ciclo, que eu vou mostrar logo, logo. E aqui, então, tem o shampoo e o condicionador de blanco, work, salone. Veio essa caixinha de vitaminas. Essa daqui é específica para unhas e cabelos. Vitamina A, C, D, E, biotina. Veio 30 comprimidos. Veio aqui também esse gel hidratante facial com ácido hialurônico, da Glam Girl. Veio um perfuminho, da Nightblade. Essa daqui é a Manca Paris, perfume feminino. E veio aqui a amostrinha da Ciclo. Esse daqui é um hidratante corporal de baunilha. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? E o vídeo de hoje é mais uma resenha da caixinha da Glambox. Essa daqui é a edição panda, com essa estampa linda, maravilhosa. Gente, eu achei que essa aqui é a estampa mais linda, que já veio até agora. E como vocês conferiram, é esses produtinhos que eu vou fazer a resenha. Então, se vocês quiserem conferir o que eu achei de cada um desses produtos, é só continuar assistindo esse vídeo. Vou começar fazendo a resenha do shampoo e do condicionador. Esse daqui é da Di Bianco, Work Salone. O shampoo, eu achei que ele lavou super bem. A primeira vez não fez tanta espuma, a segunda já fez. Mas, como eu já expliquei aqui em uma das resenhas anteriores, o shampoo, a primeira vez que você passa no cabelo, ele é pra retirar os resíduos, as impurezas. E a segunda vez, ele faz essa mesma função, só que aí ele acaba espumando mais, porque tirou grande parte desses resíduos das sujeiras. Eu senti com ele, é a mesma sensação que eu tive quando eu usei o shampoo em barra, só que ao contrário do shampoo em barra, que eu senti meio que como se tivesse dado uma ressecada, esse daqui ele hidratou muito, 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 muito. Ele vem 300ml no vidro, e aqui fala que é um shampoo de tratamento de Argan e Ojon. Bom, eu gostei bastante dele, então. Ele tem um cheirinho, como se fosse de salão de beleza, sabe? Esses shampoos, assim, profissionais de salão de beleza. É muito bom o cheiro dele. Ele vem com essa embalagem, e ele tem essa consistência. Ele é meio... Um esbranquiçado meio transparente. E o cheiro dele, gente, cheirinho de salão de beleza, eu fiquei inconformada com esse cheiro, muito bom, muito gostoso mesmo. E eu senti que ele deu, então, a hidratada, deixou os fios bem limpinhos, e já deu já uma certa leveza. Eu senti na hora que eu enxaguei já uma leveza, muito gostosa. O condicionador, eu senti que ele hidratou bastante. Ele também vem 300ml no vidro, e o cheiro dele lembra flor de laranjeira ou flor de pé de limão. Um dos dois. Eu achei muito, muito gostoso esse cheiro. É um cheiro que fixa no cabelo, sabe? Um cheiro muito bom. A embalagem também é com a tampinha assim, e ele tem essa consistência. Ele já é mais durinho, né? Como vocês conferiram. E ele é, assim, bem esbranquiçado. E ele hidratou muito bem o cabelo. Foi muito fácil na hora de retirar ele do cabelo, porque tem uns condicionador que você demora um bom tempo pra terminar de retirar. Esse daqui eu tirei ele rapidinho. Pra pentear o cabelo foi muito fácil, não embaraçou o cabelo. Então, eu achei maravilhoso isso, né? Porque o meu cabelo, ele embaraça muito, mesmo sendo assim curto. Ele embaraça bastante. E eu senti que deu bastante brilho, leveza e sedosidade no cabelo. Fora a maciez. Então, eu gostei muito deste combo, né? Desse joguinho. Cada um deles, no site da marca, tá falando que custa R$59,90. Tanto shampoo quanto condicionador. E eu já comecei a consumir essa vitamina da Elzimia Fortalize Queerade. Pra cabelos e unhas, é um suplemento à base de vitamina A, C, D, E, biotina, complexo B, zinco, magnésio e ferro. Veio 30 comprimidos dentro da caixinha. E eu já usei 15 comprimidos. Então, tem ainda uma cartela. A cartela é bem pesadinha. Os comprimidos são assim. É bem pesadinha. Tem, se eu não me engano, uma grama, 120 miligramas, alguma coisa assim, que vem em cada comprimido. Mesmo usando em apenas 15 dias, eu já percebi uma boa diferença. Eu percebi que o meu cabelo reduziu muito a queda. Eu tô sentindo ele um pouco mais saudável, mais leve, né? Se é que vocês entendem. Parece que ele tá mais nutrido. E nas unhas eu percebi diferença. Eu tô com as unhas curtas no momento, porque... Desastrada do jeito que eu sou. Eu fui cortar um legume, acabei cortando um pedaço da unha. E aí, acabei cortando das outras mãos, né? Pra ficar tudo no mesmo tamanho, né? Mas eu senti também que tá hidratando e fortalecendo a unha. Elas tão ficando mais fortes. E eu tô achando, já que já tá crescendo um bom tanto. Acima do normal, né? Que eu sei que as minhas unhas acabam crescendo. E essa foi, então, a impressão que eu tive em 15 dias tomando. Então, ainda falta 15 pra terminar. O tratamento, geralmente, acaba sendo 3 meses. Mas vocês têm que procurar orientação médica antes de tomar. Eu fui no médico, eu perguntei se eu podia tomar. Ele falou que sim. E essa caixinha, com 30 comprimidos, custa em média 120 reais. Ela é meio puxada no preço. E eu andei pesquisando na internet. E eu só vi elogios, né? Pessoas falando muito bem dessa vitamina, né? Desse suplemento. Por enquanto, eu tô gostando bastante. Vamos ver no final, né? Como que fica. E veio também esse hidratante da Glam Girl. É a linha mesmo da Glam Box. Esse daqui é gel hidratante facial com ácido hialurônico. De uso diário. Você pode usar ele tanto de dia quanto à noite, né? Ele tem as duas funções. Vem 60 gramas no vidrinho. Eu percebi que eles mudaram a embalagem agora. É uma embalagem, tipo um frasquinho, tipo assim. Né? Então, mas é o mesmo produto, só alterou a embalagem. E ele veio com uma tampinha. E ele é transparente. Ele é um gel, um gel mesmo. Como vocês podem conferir. O cheiro dele é um cheiro meio... Não é um cheiro muito agradável, mas também não é tão desagradável. E a minha pele absorveu ele muito rápido. Por ser em gel, achei... Foi muito rápido mesmo a absorção. Deu pra espalhar bem. Pouquíssimo produto, assim, espalhou bem no rosto. Eu senti que hidratou. Eu não senti o rosto repuxando, sabe? Tem uns cremes que a gente passa que fica repuxando. Eu não tive essa sensação. Eu senti que deu uma boa hidratada, não deixou oleoso. E o preço dele, pra quem é Glam Girl, sai uns 38, 39 reais. E pra quem não é e quiser comprar no site da Glam Shop, ele sai na média de uns 65 reais. E veio também esse perfuminho da Night's Lady. É da Amaca Paris. Esse daqui tem 15ml, é o do vidrinho preto. Ele vem... Ele é assim. Ele é um perfuminho de bolsa. Então, fica muito fácil levar pra todo lugar. E o cheiro dele é um cheirinho muito gostoso. Ele tem um cheiro como se fosse um doce com fresco. Um doce com toque de frescor. E o que eu reparei nele é o seguinte. Ele fixa. Ele é um perfume que você passa assim e fixa bem. Só que se você passar muito perto da pele, ele fica oleoso. Ele fica meio oleoso. E ele demora um bom tempo pra sair essa oleosidade da pele. Então, foi a única coisa que eu achei ruim. Mas, gente, o cheiro dele é muito gostosinho. Eu amei esse perfume. É um perfume que eu vou usar bastante até acabar. Ainda mais quando for viajar, algo do tipo. Ele veio até aqui no rótulo, né? Ele veio até aqui no rótulo de produto. E eu achei muito, muito, muito gostoso. E eu recebi nessa caixinha essa amostra da Ciclo. Esse daqui é o Seduction. É de baunilha. É um hidratante corporal ultra perfumado de alta fixação, né? Então, como eu disse, é de sabor baunilha. De cheiro de baunilha. E, gente, o cheiro disso daqui é maravilhoso. Eu amei esse cheiro. Eu achei ele super hidratante. Mesmo sendo uma amostrinha assim pequenininha, eu consegui passar nas duas pernas. O cheiro ficou, mesmo tomando banho, ficou por uns dois ou três dias. É um cheiro bem fixante mesmo. E eu amei essa amostrinha. Tô doida pra comprar um tamanho original mesmo, né? Um tamanho maior. E por vir essa amostrinha, veio também esse bilhetinho. Que tá escrito assim, lembre-se, você é o seu melhor motivo, né? Que é da linha, então, da Ciclo. Os produtos da Ciclo são produtos veganos, cruelty-free e super perfumados, né? Então, aqui atrás fala um pouquinho desses produtos e tem uns itens aqui da linha, né? Fiquei louca pra experimentar os outros produtos, porque parecem ser muito bons. Tem até a colônia aqui, hello, hello. Colônia de bolso, cremes hidratante. Então, gostei bastante. E fora o recadinho, achei muito fofinha essa estampa aqui. Vou ver se eu colo em algum lugar. Essas frases motivacionais é bom a gente ter sempre por perto pra nunca esquecer. E esses, então, foram os produtos que vieram na minha edição. Gente, essa caixa aqui tá um amor. Atrás ela é assim, a lateral, esse degradêzinho. Muito lindo. Eu amei, 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 amei. Lembrando que eu tenho o cupom de desconto pra vocês no site da Glambox, se você quiser fazer a sua assinatura. Tem a assinatura semestral, anual e a mensal, que é pra você estar testando. Todo mês você vai receber em casa produtos pra estar testando mesmo, né? Produtos diferentes, que você normalmente não compraria pra estar testando. E esses produtos equivalem até três vezes o valor da sua assinatura. Dentro da plataforma da Glambox, tem curso de automaquiagem, tem o programa de pontuação, que é o Glam Club, onde você acumula os pontos e pode estar trocando por produtos. Tem também o programa Chamas Amigas. Esse mês uma amiga assinou um plano anual e eu ganhei esse sérum da linha da Glam Girl. Esse sérum aqui, ele é a hidratação intensa de uso diário. Você pode usar de dia ou à noite. Eu achei incrível esse sérum. Gostei bastante, hidratou, não repuxou a pele. Esse daqui vem 30ml. Então tá sendo uma resenha extra aqui pra vocês, né? E tem uma secagem super rápida. E ele vem com um aplicador de conta-gotas. Que, pra dar uma dica pra vocês, não encostem esse conta-gotas na pele. Aplica uma distância boa, né? Que caia na pele. E você vai e massageia assim com a mão. Então veio esse sérum. Eu gostei bastante dele. E na plataforma da Glam Box também tem o site da Glam Shop. Onde você vai estar comprando os produtos com um preço mais em conta. Por exemplo, esse sérum tem no site da Glam Shop pra vender. Pra quem é Glam Girl, ele sai R$34,35. E pra quem não é que também pode estar adquirindo os produtos, ele sai R$57, né? Então, há umas vantagens em ser Glam Girl. Eu fiz uma compra no site da Glam Shop. Eu comprei esse creme pros pés e esse pó de banana. E eu recebi de brinde uma máscara da Glam Girl pra estar usando agora, né? Nessa época. E é uma máscara muito confortável, ó. O elástico dela não machuca. E o tecido dela é um tecido bem confortável pra estar usando, né? Então, você acaba sempre tendo vários benefícios, né? Dentro da plataforma, sendo uma Glam Girl. Então, se vocês quiserem o cupom de desconto, eu vou deixar o link aqui abaixo. Então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado da resenha. Deixa aqui abaixo nos comentários se vocês já conheciam algum desses produtos. Se vocês tiverem sugestões de vídeos, também deixa aqui abaixo nos comentários. Obrigado por assistir esse vídeo. Se vocês gostaram, deixem o seu joinha. Se inscrevam aqui abaixo no canal. Ativem o sininho de notificação pra não perder a novidade de vídeos novos. Um grande beijo. E até o próximo vídeo.